Olá, eu sou a Carolina Oliveira e a partir de agora você acompanha mais uma edição do Educação no Ar. No programa de hoje vamos falar sobre o dia do estudante e as reflexões que essa data nos traz e sobre o papel da educação ao influenciar os jovens para os esportes. Esse é o mês especial para a educação brasileira. É o momento em que comemoramos o dia do estudante. Mas essa data nos traz algumas reflexões. Temos alcançado a melhoria no ensino e quais os nossos maiores desafios? Nas salas de aula vivenciamos experiências únicas. Conhecemos um mundo novo. Voltamos no tempo ao aprender história. Viajamos o mundo nas aulas de geografia. São tantas descobertas e também oportunidades. Por meio da educação é possível trilhar um novo caminho. No dia do estudante, comemorado em 11 de agosto, temos que celebrar avanços, mas há também desafios. O secretário de Educação Básica do MEC aponta a reforma do ensino médio como um deles. O grande desafio é justamente essa reforma no ensino médio, que é tornar o ensino médio atrativo. Nós não podemos ter um ensino que não faça sentido para o projeto de vida do aluno. Ele sabe para onde vai, mas o ensino médio, como vai lhe ajudar? Então nós temos uma formação generalista, onde todos têm que aprender um pouco de tudo, mas não tem possibilidades diferenciadas para aquilo que o aluno quer. Então o ensino médio precisa se conectar. Se ele não estiver conectado, a gente vê a voz dos jovens pelo Brasil afora, certamente isso é um recado importante. Nós precisamos entender o que eles querem e dar possibilidades diferenciadas. Quando a gente está falando de ensino médio, a gente está falando de menino de 15, de 16, de 17 anos, que já tem uma... ele já pensa diferente, ele já tem uma formação mínima, e ele já começa a querer já entender qual é a área de conhecimento que ele gosta mais, e qual o futuro. mesmo no ensino propedeutico, ou inclusive na possibilidade de fazer ensinos técnicos, né? Então o ensino médio tem que estar conectado com isso, com o projeto de vida do aluno, para ser atrativo. Se não for atrativo para o aluno, ele acaba não ficando na escola, ou nem indo para a escola. O Dia do Estudante é comemorado no dia 11 de agosto, desde 1927, e teve como ponto de partida algo que ocorreu 100 anos antes. Em 11 de agosto de 1827, o então imperador Dom Pedro I autorizou a criação das duas primeiras faculdades do Brasil, a Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco, e a Faculdade de Direito do Largo do São Francisco, em São Paulo. Desde que assumiu o Ministério da Educação, Mendonça Filho tem priorizado o repasse de recursos a universidades federais e institutos federais de educação, ciência e tecnologia. O total de repasses chega a mais de 2 bilhões de reais desde o dia 13 de maio, quando a atual gestão assumiu o MEC. Além disso, conseguiu recuperar para a pasta 4,7 bilhões de reais dos 6,7 bilhões do orçamento, contingenciados pelo governo anterior. Para o ministro da Educação, Mendonça Filho, é preciso sempre defender a manutenção e a ampliação de recursos para a educação. Agosto também é o mês das Olimpíadas no Brasil, e o esporte na escola tem um papel importante na formação de cidadãos. Confira na matéria. Pela primeira vez na América Latina, o maior evento esportivo do mundo tem despertado nos brasileiros algo que vai muito além do esporte, o espírito olímpico. Nós temos condições de, através do esporte, passar valores como espírito esportivo, solidariedade, fraternidade, amizade, companheirismo, espírito de equipes, que nada é capaz de passar com tanta simplicidade, com tanta capacidade de fixação, com tanto pertencimento à juventude como esporte. As Olimpíadas e Paralimpíadas vão deixar um legado não só para o Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil, em diversas áreas, principalmente na educação. O momento olímpico é a democratização do acesso aos espaços de treinamento olímpico. Desde o esporte educacional, ele tem que se comunicar com a formação dos nossos atletas. O esporte educacional precisa ser um instrumento auxiliar fundamental na educação da nossa juventude. No ano passado, professores de educação física de escolas públicas participaram do projeto Transforma Rio 2016. A ideia era divulgar nos colégios esportes olímpicos e paralímpicos pouco conhecidos no Brasil. Em Brasília, os professores treinaram o rugby e o badminton. Em algumas escolas, as modalidades fizeram parte das aulas de educação física da rede pública de ensino. Para a coordenadora do projeto, a ação não visa formar atletas, mas cidadãos. As crianças, principalmente em relação aos esportes paralímpicos, as crianças ao vivenciarem, passarem o papel, assim, como jogar um esporte, futebol de cinco, com os olhos vendados, elas começam a perceber qual é a dificuldade e começam a valorizar as pessoas com deficiência. Isso também está tendo um grande resultado nas escolas, uma mudança de visão da pessoa com deficiência. Então nós acreditamos que esse seja o verdadeiro legado dos jogos. Esse foi mais um Educação no Ar. Para saber mais sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! MEC, 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 MEC. MEC, MEC, MEC. MEC, MEC, MEC.